Nesse vídeo teremos uma grande investigação. Léo da Hornet e sua família está em Aeroporto Internacional de Londrina. Será que Léo da Hornet vai encontrar o que ele está procurando? Veremos nesse vídeo. E é meus amigos, chegamos aqui no Aeroporto de Londrina rapaziada. Mano, hoje começando mais um vídeo pra vocês aqui, velho, no canal do Léo da Hornet. Eu sei, rapaziada. Hoje eu estou aqui com a minha mãe e com o meu pai. Porque minha mãe e meu pai veio buscar a minha irmã, a minha irmãzinha, no Aeroporto com o crush dela, tá ligado? O mais da hora desse vídeo, mano, é que minha irmã não sabe que eu venho e o crush dela também não sabe. Eu chamei a Nath. Sempre sobra pra mim, velho, toda vez. E a gente vai ver. Tem que ter uma cúmplice aqui. A gente vai ver se vai rolar um beijo. A gente vai ver se vai estar de mão dada. A gente... Não, gente. Menina, para de ser assim. Ó, rapaziada, já chegamos aqui, ó. Velho. E eu estou desolando a minha irmã porque, ó, vocês dois, ó, meu pai e minha mãe, foi cúmplice que ela foi viajar e você não falou que era com o moleque lá. Eu estou sem palavras. Do nada eu vejo a história da minha irmã viajando. Está encobrindo. E, rapaziada, a minha mãe e meu pai encobriram. Ó, já tem gente saindo. Vamos ver se minha irmã vai sair de mão dada, vai sair. Eu quero ver o que aconteceu nessa viagem. Eu vou fazer uma investigação no que aconteceu. É sério? Beijo, né, meu? Ah, foi. Não. Beijão de língua, de cinema. Nossa, olha o zoom estava na minha cara. Não sei o zoom estava na minha cara. Não é o zoom. Eu sempre pensei que eles não vão sair assim, saltitando, mãozinha dada. Oi, amor, te amo. Sai fora. Não, 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 rapaziada. Ele vai chegar assim, e aí, cunha? Tá louco, arrebenta ele. Ah, rapaziada, vamos ver o que vai dar isso aqui. Irmã e pai, ó, vocês vão lá. Eu vou estar de longe, eu quero ver o que vai acontecer. E não conta pra ela que eu estou aqui. Tá bom. Tá? Nath, bora. Você fica em outra, hein. Tá? Investigação. Vamos lá, vai. Deixa eu pegar aqui o chinelo, bora. E eu, então, que eu venho pra ajudar ela num dia e no outro do Ajudando o Léo. Ele falou que ia ajudar a Letícia. A Letícia foi até na sua casa pra pedir ajuda. Então, mas pra ele que agora eu mudei de lado, né? Rapaziada, deixa minha mãe e meu pai entrar, aí eu quero só ver o que ela vai fazer com esse crush aí. Rapaziada, aqui é onde que sai todos os desembartes. Nath, deixa a mãe aí, ó. Meu pai foi lá estacionar o carro e vamos ver. Vamos ver esse lado. Hã? A gente vai por esse lado. É, vamos, 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 vamos lá. Vamos ficar vendo, rapaziada. Ela vai sair por aqui, ó. Será que já saiu, mãe? E eu vou pegar no flagra, vou pegar no flagra. Olha, rapaziada, eu vou ficar daqui, ó. É, não vai ver aqui não, hein? Eu tô me sentindo muito assim, fio. Olha aqui, rapaziada. Ela vai sair por aqui com o crush dela. Ó, como vocês estão vendo, aqui é onde todo mundo espera o povo do avião sair pra receber, tá ligado? Minha mãe tá ali, ó. A isca. Ai, meu Deus. Ui, eu pensei que era ela. Mano do céu. Sai pra lá, velho. Mano do céu. Será que agora... Ai, meu Deus do céu. Tá saindo gente. Tá saindo gente. Nath, será que agora? Ai, meu Deus do céu. Até eu tô ansiosa. Velho, não sai minha irmã. Mano do céu. Eu tô nervoso, eu tô nervoso. Quando saem duas pessoas de mãos dadas, né, vai ser ele. Eu vou arrebentar ele nesse vídeo aqui daí. Velho do céu. Nossa, ela até era almoço ali, ó. Meu Deus. Mãe, fala com a Letícia. Ela tá saindo? Tá no avião? Rapaziada. Ai, eu tô com medo de ir lá, ver se ela tá aí e ela sair. Vamos correr? Então vai, 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 vai. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Corre. Corre, Nath. Rapaziada. Será que é aquele ali, ó? Aquele avião ali? Hum, acho que aquele lá tem povo saindo, ó. Tem povo saindo. Ixi, meu Deus do céu. Vamos voltar lá, vai. Vai que ele saiu. Eu percebi que ele saiu agora, não tô vendo nada. Rapaziada, olha eles ali. Você tira a mão da minha irmã, seu safado. Seu safado. Seu safado, tira a mão da minha irmã. Olha lá, ele ali. Bicho, 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 bicho. Não, olha lá. Não. Olha, que molequinho. Tô vendo tudo, Nath. Eu tô vendo tudo, tô esperando. Abaixa. Você acha que você tá escondido aí? Eu tô. É transparente. Mas é que eles não vão ver. Ó, o meu pai falando com a minha irmã. E aquele menino falando com a minha mãe. Né, eu tenho alguma coisa suspende ali, irmão. O que que tá acontecendo, meu Deus? Tô vendo alguma coisa ali, ó. O quê? Não sei, então assim, ó. Sai fora. Tu vai lá. Não. Olha lá, cara. Que porra é essa? Isso tudo vai lá, não tá estranho? Será que ele deu um anel pra minha irmã? Vamos... Ó, parabéns, abraço em família. O Nardo. Rapazinhada do céu, mano. Será que ele pediu a minha irmã em namoro? A tita fez assim. Será que ele pediu a minha irmã em namoro? Ela em namoro? Mentira. Será que ele tá namorando? Não, minha irmã. Não deu beijo nele? Não é possível? Claro que deu. Não deu, não. 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 Mano, esse é um indivíduo, rapaziada. Avistei. Tá vendo o nome dele? Não. Léo, tem que te contar uma coisa, né? Não, acho que não. Acho que não, Nath. Eu acho que sim. Eu acho que não, Nath. Vamos lá ver, vamos ver. Não. Não, Nath. Eu tenho certeza. Eu acho que não. Rapaziada, pegamos no flagro os dois, ó. Eles nem desconfia que eu tô aqui. Vai, vamos, vamos, Léo. Velho do céu, Nath. E se eu não tiver namorando? Não, não tá? E se tiver? Não, não tá. Não tá. Se tiver, mas eu quero. Não, não tá? Não deixei? Não pediu pra mim? Não pediu, não pediu pra mim? Eles fizeram assim? Não, não pediu pra mim. Você vai ver. Não pediu? Não. Olha lá eles ali, rapaziada. Mano do céu. É bom gravar com o celular, ó. Porque acabou, dá um zoomzão. Velho do céu. Eu tô acreditando. É, eu tô chocada. Vamos ver de perto. Espião, Leonardo. Rapaziada do céu. Eu não tô acreditando que meus olhos estão vendo. Olha isso. Sai da frente. Sai daí. Ih, os caras pensam que eu tô gravando aí. Não nem quer gravar você. Sai foda aí. Vai, encosta na minha irmã pra você ver o que eu faço com você. Isso aí. Deixa que meu pai pegue a blusa dela. Sai de perto. Vaza. Vai pra lá. Sai daí. Não encosta nela. Não encosta nela. Não mexe o cabelo, Letícia. Não deixa encostar em você, Letícia. Sai daí, Letícia. Ele é feio, Letícia. Vaza daí. Olha lá. Só porque ele tem um Jordan nervoso no pé, não cai nessa não, Letícia. Ela tá bonito mesmo, né? É? Parece que ela tá quase vendo nós. Você vê ela olhando com cara de sono? Não pega na mão dele, Letícia. Isso. Isso, Letícia. Não fala com ele. Vai embora. Vai embora. Sai daí, tio. Da minha frente. Ai. Pegou na mão? Sai daí, Mini. Para de bater. E aí? E aí? E aí? Que eu acho que eles estão de aliança. Não tá, Letícia. Não tá, Letícia. Muito bom ou não? Não tá, não. Eles não beijam, não. Não. Na idade dela, nós já namorávamos, já. Olha, Nat. Olha. Olha, olha, olha. Olha. Olha, Deus. Vamos, vamos. Sumi. Vem cá, Nat. Vem. Não sou? Não. Sabe o que eu não quero fazer? Eu queria ver o que tá acontecendo. Ai, eles estão atravessando a rua? Eles estão? Cadê? Sabe por quê? Se eu chegar agora e eles não fez nada, eles não vão fazer na minha frente. Eu queria ver. E aí? Sai na boa, moleque? Ai, meu Deus. Agora suba, suba, filha da mãe. Solta minha irmã. Você solta minha irmã. Você solta minha irmã, moleque. O que que é isso? Beijou, beijou. Não, não beijou. Beijou, olha lá. Não beijou, olha lá. Não, não beijou, não. Olha lá. Não, é um abraço. Não beijou, não. Não, não beijou, não. Solta, solta. Solta. O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Mano, que imagem ruim desse iPhone aqui. Tá travando tudo, meu Deus. O que que é isso, mano? Eu tô muito longe, rapaziada. A minha mãe e meu pai ali. O que que é isso, velho? Se você encostar na minha irmã de novo, você vai ver. Não foi um beijo aqui lá, né? Foi, eu tô falando. Não, não foi. Não foi beijo, não foi. Não foi, Nath. Beijo é diferente. Beijo não é assim, não. Lá foi um abraço. Não, isso aí não... Nem... Olha. Olha lá. Solta a mão dela, mole... Olha. Olha. Acho que ele ouviu. Moleque. Vem, vem, vem. Eu vou pegar, eles não falam. Ah, que que é isso, cara? Que que é isso, mano? Olha aí, correndo. Olha aqui, essas brincadeiras não é... Eu vou falar a verdade pra vocês. Essas brincadeiras não é boa coisa, não. Terminando esse beijo. Essas brincadeiras não é boa coisa? Ficar correndo atrás do outro. Essas coisas de... Um braço, você agarra. Eu vou chegar no carro e falar... Aham! Peguei. Peguei no frágula. Tá frágula? Nossa, seu. Olha. Olha que engraçado isso aqui. Não, não tá nada engraçado. Não gosto de ter nada engraçado. Eu tô amando. Olha lá. Olha lá. Olha esse aqui, ó. Olha lá. Meu, ó. A imagem tá ruim porque tá noite, rapaziada. Mas... Mas você não tá vendo bem, ó. Os dois ali. Guarda a mala daqui. Você que encosta nela pra você ver. Que você vai ver o que você vai levar. Ai, não. Quero ir. Corre, corre, corre. Tá abraçando, filha da mãe. Tá abraçando muito. Não, acho que lava aqui que eu vou pegar eles agora. Vai. Ô, ô, ô. Que que é isso aí? O que que é que tá acontecendo? Vai preparando aí. Vai preparando. Não tô gostando que eu tô vendo. O que que tá acontecendo aqui? Meu, caralho. Vem nisso que você vai fazendo, Chaco. Você vai de Uber. O que 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 tá acontecendo aqui? O que 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 tá acontecendo que você não me avisa nada, tal? Gravei. Gravei, gravando. Tá gravando, hein? Ó, gravou beijo. Eu vi beijo aí. Não, não beijou, beijou. Beijou? 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 Beijo não. Beijo não. Não, não. Não, eu não era pra me responder pra... Você não sabia que eu tava aqui. E eu vi seis abraçados ali. E eu também, é. Leonardo, tem que te falar um negócio. Léo, eu vi. Um beijinho, hein? Que beijo! Olha a cara lá! Janaína, fala a verdade, Janaína! Rapaziada, eu peguei eles no flag aqui dando uma abraçada. Um abraço! Um abraço! Um abraço! Fiquei enviado! Abraço! Na sua frente, Léo! Na sua frente! Vai pra lá! Você vai sentar na frente e ele vai sentar atrás comigo! Vai! Vai logo! Abre aqui! Meu Deus, sumiu a chanela e você vai aqui atrás, tá? Eu vou ali na frente com ela! Não, entra aqui pra cá, Léo! Vem aqui pra cá! Ela vai lá atrás comigo! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai pra aí na frente! Vai lá! Vai pra aí na frente! Vai pra aí na frente! Vai, vamos, bora! Vai levar esse menino pra casa aqui, rapaziada! Ainda vai ter conversa! Leonardo! Na sua frente! Na sua frente, Léo! Essa juventude de hoje! Você viu como as coisas estão, né? Oi! Suando! Suando! Vixe, Léo! Tem que dizer! Almoço de domingo! Você viu? Quase! Tem que dizer! 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 Danela, pula pra trás! Danela! Mãe, eles vão ver! Oiii! O que você tem que dizer? Passa pra trás! Mãe, vai pra lá! Fica lá do lado da Andressa! Eu vou arrebentar ele hoje! Filho! Rapaziada! A investigação deu muito certo! Muito certo! Peguei no erro! Ele tá sem palavras! Peguei no erro! Parece que vai ter participação nova no almoço de domingo! Ô, Léo! O que você tava fazendo aqui? Ué! Vim ver o que você tava fazendo aqui com esse menino aí, ó! Os anéis lá! É! É! Vou ficar aqui, ó! Vamos ver se é legal mesmo! Ô, posso sentar aí atrás de você? Não! Vai ficar aí na frente! Ninguém te chamou! Eu devia ficar no meio! Eu devia ficar no meio! Não! Eu tô aqui! Vai! Fica aí! Fica aí! Você fica aí! O quê? Você leva a Letícia no colo seu! Tá! Vai! Vai! Vem cá, Ana! Sinta aqui! Obrigada! Ô, Lê! Passa aqui pra trás aí! Deixa sua mãe na frente! É! Parou! Pai! Pode seguir aí! Deixa a mãe e vai de Uber! Rapaziada! Vamos fazer o seguinte! Vou tirar esse vídeo por aqui! Que agora eu vou ter uma conversa muito séria aqui, rapaziada! Se você gostou dessa investigação, deixa o like! Que agora vai ter muito mais! Do nada! Do nada! Do nada! Agora você vai ver! Porque você, menina! Você não poderia ter viajado sem falar! Você falou que ia viajar, mas não falou que quem ia viajar! A janela! Vai ter uma conversa num vídeo aqui! A gente! A gente! A gente! A gente! Janela! 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 Janelinha! Janela! Janelinha! Oi! 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 Tô suando! Mãe! Entra no carro! É, rapaziada! Nath, ó! Tá comigo, né? Eu vou gostar! A investigação aí! Que eles não vão ficar, né? Não, verdade! Não vão morrer! Olha a garçada isso! Você, ó! Eu ouvi que você falou uma coisa! Não! Eu ouvi que você falou uma coisa! Não! Eu ouvi que você falou uma coisa! Ninguém, ó! Eu sou neutra! Eu sou neutra! Acabou aqui! Eu, 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 eu vou gravar! Vamos! Me defende, mano! Não! Você tá comigo! É! É isso aí! Você voltou comigo no meu vídeo! Eu tô com dor! Rapaziada! Isso aqui não acabou por aqui! Vou te ver pra quem você gostou! Deixa o like! E agora, mano! O bagulho acabou! Vamos! Tchau!